Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal novamente, galera é um prazer ter vocês por aqui E olha nós aqui a noite, pra ver sobre o farol da FZ15 Dá um sinalzinho de luz, farol de LED, bem rápido o acendimento, bem rápido o lampejador de farol funciona E é justamente isso que eu quero fazer, eu quero pegar um trechinho, vou ir num ambiente bem escuro Aqui é um lugar onde tem muitas chacras, pessoal, dos dois lados aqui Agora eu quero pegar um trecho de rodovia realmente, blackout, aquele trecho bem escuro Pra gente poder ver a eficiência do farol da FZ15 Esse canhão de LED aqui, vamos ver como é que ele funciona, qual é a eficiência Olha só o breu que tá ali na frente Pessoal, não sei como é que o farol, não sei como é que tá sendo a visão aí Galera, mas aqui é bem escuro, puta que farol legal Ó, o farol da FZ15 é muito legal, hein O farol da FZ15 é bem bacana, hein Galera do céu, olha só Ele é... eu não sei como é que tá aí, pessoal, mas ele é estreito aqui assim Mas ele é bem eficiente, quando passar esse carro Vou mandar uma luz alta pra gente... pra gente ver Olha só, puxa vida, hein, bacana, hein Vou até fazer um vídeo rapidinho aqui Ai, ai, vamos... vamos ver essa câmera aqui Olha só, galera Pessoal, vou gravar aqui, já vou gravar também no celular Pra postar no Instagram aí, ou coisa assim Galera, gostei do farol da FZ15, hein Bom, aqui é a luz alta Vou jogar a luz baixa pra não atrapalhar quem vem da frente aí Vamos gravar aqui, ó Olha só, galera, o farol da FZ15 Farol da FZ15 muito bacana Vou esperar esses carros passarem aí Pra eu ver a eficiência do farol Eu não sei como é que tá na GoPro Mas no celular aqui É bem bacana, ó Vou dar uma luz alta Olha só onde ele vai Vai bem longe, hein Lá numa curva Uma distância bem longa, pessoal Bem bacana esse farol da FZ15, hein Show Pessoal, o LED chegou pra ficar Olha só Vou parar mais pro canto aqui Eu tô numa área segura aqui, tá, pessoal Uma área bem tranquila aqui da rodovia É um trevo, acabei de sair do trevo aqui Aqui eu posso dizer que eu tenho uma certa segurança Olha só, galera Bom, farol muito bom Gostei bastante do farol da FZ15 aí, ó Olha só que bacana Galera, chique, hein Bom, espero que a GoPro esteja filmando bem E vou pegar um trechinho subindo aqui Da rodovia Bom O farol da Crosshair também é bom Só que ele não tem essa potência, eu acredito Essa rapidez Percebam só Vou dar um sinal de luz Olha como é que ele é rápido, ó Colocando neutro aqui Olha só a placa A placa amarela lá na frente da curva Que show, galera Que show Show de bola Bom, vou pegar um trechinho subindo aqui Pra vocês verem Olha só, galera Show, hein Olha só como é que ele Eu posso dizer que é melhor do que o farol da Crosshair, sim De certa forma Olha Ele vai muito longe É um canhão Caramba, meu Que show, hein Bacana demais Não sei como é que a GoPro está pegando isso aí Mas o farol é fantástico Galera Gostei bastante, hein Olha isso Não, não tenho o que ver não É melhor É bem melhor Do que o farol da Crosshair Bem melhor mesmo Galera, ele vai muito longe E ele é bem direcionado Olha isso É o que eu falo Não sei se a GoPro consegue A resolução A definição Que eu estou vendo aqui Caramba, meu Vou retornar aqui Galera do céu Que farol massa, meu Essa era uma das curiosidades que eu tinha Eficiência do farol Tudo bem que tem carro lá na frente Mas só uma queimadinha Olha só Ele busca Ele clareia um carro lá na frente Que está, sei lá Uns 300 metros Galera Show de bola O farol da FZ15 Aprovadíssimo Galera do céu Que farol O farol da FZ15 É show Bom, acredito que da FZ25 Também seja bom Né A mesma tecnologia Da Crosshair Enfim Caraca, velho Curtia, hein Curtia de montão E tem um cegueta Que vem vindo lá de frente Com o farol alto Se eu mandar esse aqui nele Galera Esse farol aqui É legal pra queimar o zói Daquele que vem de encontro Sabe que não abaixa o farol Nem a pau Galera Aprovadíssimo O farol da FZ15 Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra fortalecer O farol realmente Ficou muito bom Mas muito bom mesmo Aprovadíssimo Do jeito que está aqui Ele dá pau No farol da Crosshair Que é uma moto Que eu tenho competência Pra poder falar Comparação com o farol da Crosshair A minha Crosshair Ainda é aquele farol normal De lâmpada De lâmpada comum De lâmpada comum E esse aqui é melhor Não tenha dúvida Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Galera Abraço